Bom dia, agradeço o comparecimento de todos, agradeço também a organização da Nathalie, do Rolim, amigos e colegas, colegas e amigos da PGE, do Tiago também, que será o moderador da próxima mesa. A importância desse tema, desse congresso em geral, ela é significativa para o Brasil e para o Rio de Janeiro em especial, e especialmente essa mesa que fala de regulação e controle sobre o serviço público que será prestado, ela é importante para a efetivação do serviço. Nós temos agora o novo marco legal, nós temos uma modelagem diferente, robusta e sem parâmetro no Brasil ainda, sobre o aspecto de pessoas sendo atendidas. Então, hoje, não só as concessionárias têm contratos de concessão com metas e previsão de investimentos, como a própria estatal, que ficou com o upstream, com o tratamento de água, também tem um contrato a longo prazo com previsão de investimentos e submetendo a fiscalização da Genersa e dos demais órgãos de controle, seja ambiental, seja do Ministério Público ou até mesmo do PROCON, o consumidor, mas agora é mais B2B, business to business, pela CEDAI. Logo, nós estamos agora saindo de um monopólio estatal, estamos falando da região metropolitana, por óbvio, que é onde estão concentrados 90% da população do Estado do Rio de Janeiro, e a prestação do serviço público era sob o regime de monopólio estatal. O que fazia com que a regulação não era tão, digamos, verticalizada? Nós tínhamos apenas quase uma ouvidoria, a população às vezes fazia alguma reclamação de determinada rua sem água, abastecimento falho, e a agência reguladora abria um processo aí, entre aspas, regulatório. Ou seja, era um mercado que não precisava de regulação, porque não tinha outros players. Agora não, agora nós temos um mercado complexo, que ainda há de ser construído, porque está no próprio contrato, que erros e omissões ou dúvidas serão dirimidas no âmbito da agência reguladora. Então, o papel das agências reguladoras, tanto a ANA quanto a Genersa, aqui do Rio de Janeiro, ela se transformou e teve agora um salto de importância inigualável. Pois bem, sem falar muito, porque já sou moderador, não sou palestrante, vou passar aqui a palavra, no qual nós temos a honra de receber o professor Rui Cunha Marques, ele é professor catedrático da Universidade de Lisboa. O professor tem diversos artigos publicados, é uma referência no setor de infraestrutura do mundo, setado em diversos artigos. Então, nos honra muito a sua presença, professor, aqui na Procuradoria Geral do Estado, a qual agradeço ao gabinete, vou agradecer a novo rolinha aqui, que é o representante do gabinete, também me mando um abraço para o meu amigo Dubia. E vou passar a palavra para o professor, que vai primeiro falar sobre o novo marco legal, que é o esteio, que é a base de toda essa nova modelagem jurídica do saneamento básico. Bom dia a todas e a todos, começar por agradecer o convite, que muito me honra, parabenizar a organização pelo evento, impecável, fantástico. E também, como percebem, vou falar em português de Portugal, portanto tentar falar pausadamente para procurar ser compreendido. Bem, eu vou fazer a minha fala, vou fazer, organizar em três partes. Primeiro olhar um bocadinho aquilo que é que foi a 11.445, o marco regulatório, que teve uma função muito importante, sobretudo relativamente ao planejamento, à prestação, à regulação, ao controle social, que foi publicado em 2007, depois de vários anos de discussão, muito consensualizado entre os vários atores do setor, e que deu grandes contributos para o desenvolvimento, do ponto de vista institucional, do setor do saneamento do Brasil. No entanto, passado vários anos, começou-se a pôr em causa a eficácia do próprio marco regulatório, portanto, a necessidade de universalizar, a necessidade de ter padrões e níveis de serviço mais adequados aos serviços essenciais, como é o serviço de água, o serviço de esgoto, o serviço de resíduos sólidos e o serviço de drenagem. E começou-se também a perceber um pouco que havia algum desalinhamento entre as políticas públicas, as instituições e a regulação. Este painel é sobre regulação, eu também, minha área é uma forte de trabalho, tanto do ponto de vista académico, como também como consultor, é na área da regulação. E a regulação no Brasil, logo desde o início, fazendo um pouco de enquadramento, tem algumas particularidades que não existem em outros países e que mais justificam a necessidade do novo marco regulatório e de procurar a sua robustez. Quando nós... Tem a ver com questões jurídicas, que vocês naturalmente sabem melhor do que eu, da própria Constituição, mas, normalmente, as entidades roladoras independentes, quando são criadas, quando começaram no século XIX nos Estados Unidos e depois na Europa nos anos 80 e 90, foram criadas como entidades administrativas, mas com real independência. Por exemplo, em Portugal, a Constituição teve que ser revista para poder incluir estas entidades ou para poder pautar estas entidades. Porque o rolador é uma espécie de árbitro. O rolador não defende a entidade titular, não defende o prestador, defende o serviço, defende a sustentabilidade do serviço e, para poder fazer essa defesa, naturalmente tem que ter alguma equidistância entre as partes. A 11.445 atribui a responsabilidade da regulação à entidade titular. E, portanto, é difícil o rolador ter esses dois chapéus, sobretudo com participação do setor privado ou com participação de outras entidades, que torna o papel mais difícil. E esse é um, eu diria que é um gargal que existe. O novo marco com a criação de ou dando atribuições de regulador federal à ANA permite, de certa forma, ou pode permitir atenuar essa dificuldade, mas ainda assim essa dificuldade existe. No entanto, como eu disse, o marco revelou-se bastante ineficaz do ponto de vista do alcance de metas de universalização e de qualidade de serviço. E, portanto, houve a necessidade de fazer um novo marco coletório que tinha, sobretudo, três grandes objetivos. Tinha mais e tem outros contributos, mas os três grandes objetivos, por um lado, um, a questão da regulação, fortalecimento da regulação vista como fundamental para dar segurança jurídica ao setor e para quem quer investir no setor ter certeza que pode recuperar os seus investimentos, com a criação da ANA como uma entidade reguladora federal e, portanto, e sobretudo com o papel de produzir normas de referência que depois servem de orientação para os reguladores subnacionais. Esse, por um lado, primeiro objetivo. Segundo objetivo da lei, promover, criar aquilo que os anglo-saxónicos chamam de um enable environment, portanto, um ambiente propício para a participação do setor privado, portanto, forçando as licitações dos contatos de programa, dando mais estabilidade também da regulação, mas não só, de forma a que houvesse mais segurança jurídica do ponto de vista de quem investe. E um terceiro grande aspecto, que já ontem aqui foi falado, relativamente à criação de sistemas supramunicipais, portanto, sistemas regionais. Portanto, a regionalização, se quisermos, nós em Portugal chamamos-se a agregação de sistemas, outros países chamam-se a amalgamação de sistemas, mas, de qualquer forma, o objetivo era criar, sendo a titularidade dos municípios, com exceção das regiões metropolitanas no Brasil, mas que criassem sistemas regionais. Com vários objetivos. O objetivo que mais se fala é as economias de escala, ou seja, o custo de produção unitária ser mais baixo, se calhar é o que é menos relevante, porque, como estamos a falar de serviços distribuídos espacialmente, as economias de escala são relativamente reduzidas, mas permite, por um lado, o subsídio cruzado, já falarei, isto é, os municípios mais ricos, os regiões mais ricos podem, de certa forma, subsidiar as regiões mais pobres, e, sobretudo, o que eu acho que é mais importante, é que estas estruturas de maior dimensão são mais capacitadas, podem ter melhores modelos de governança e podem ser muito mais eficazes do ponto de vista depois da operação e manutenção de sistemas, entre os quais também conseguirem-se financiar externamente. Eu acho que este último aspecto, que por vezes é menos falado, é o mais relevante e é o que mais efeito tem do ponto de vista prático. Vamos lá, portanto, estes são os objetivos, tive outros objetivos, várias questões que a nova lei, de certa forma, corrige ou primora a 11.445, que também são importantes, mas são, sobretudo, estes três aspectos que eu queria salientar. E a lei também definiu como objetivos os 99% para o acesso de água e os 90% para o esgotamento sanitário. Eu já vou falar sobre isso, eu acho que é importante ter metas, mas as metas também têm que ter alguma proporcionalidade e alguma razoabilidade, como há pouco falei. No entanto, a lei foi publicada, temos dois anos e dois meses da sua publicação e podem ser já alguns, se quisermos alguma análise dos primeiros impactos da lei. E estamos aqui todos, a sessão de onde eu falo, está à vista de todos um dos primeiros impactos. De facto, houve capacidade de, em dois anos e pouco, colocar mais, quase 25 milhões de potenciais habitantes servidos por o setor privado. Portanto, o setor privado tinha cerca de 15%, agora passa para 25%, assumindo que os sistemas todos já estão universalizados, potencialmente. Entre os quais o maior contributo são os blocos do Rio, mas existem outros exemplos, seja no Rio Grande do Sul, seja em Alagoa, seja em Mato Grosso, etc. Existem outros casos, agora está a finalizar também os blocos do Ceará, que cerca de 60% da população do esgotamento sanitário é abrangida por estes dois blocos. E, portanto, de facto, a nova lei começou a verificar se era eficaz nesse ponto de vista. Segundo aspecto, também relativamente à regulação, de facto, a ANA está atrasada, do ponto de vista da implementação das normas de referência, mas a ANA já é reconhecida por todos os atores como uma entidade credível, importante e fundamental para a regulação do país. É preciso, de facto, que as normas de referência comecem a sair mais tempestivamente, porque o resto dos contratos, as licitações, etc., estão em desenvolvimento, mas o papel da ANA, de facto, é importante. E a regionalização, aqui existe algum papel um bocadinho misto. No caso dos blocos, ela tem-se verificado bem, aqui no caso do Rio é um bom exemplo, mas a grande parte dos estados, dos 25 estados, o modelo de regionalização, seja ele qual for, está ainda relativamente atrasado. E temos situações bastante discutíveis, pelo menos, normalmente de regionalização nós temos que é um processo político, mas devia ter uma base, um racional, uma racionalidade económico-financeira. E se olhamos para São Paulo, vemos o número de blocos de São Paulo, se olhamos para o Estado da Bahia, por exemplo, vemos que tem 18 blocos, mais duas áreas metropolitanas, o que naturalmente se pode colocar muito em causa da sustentabilidade destes sistemas. Outros países, o caso da Itália, da Hungria, tiveram modelos distintos, em alguns casos a regionalização foi feita de forma compulsória, em outros foi feita de forma voluntária, mas com princípios bem definidos, das condições que os sistemas regionais tinham que resolver, ou procuravam atender. De qualquer forma, o histórico é que são processos, se não são compulsórios, são extraordinariamente lentos. Eu gosto muito de referir o sistema italiano. A Itália tinha 8 mil sistemas em 94, e depois criou uma lei chamada Lei Galli, com o nome do deputado da República, que fez, que elaborou a lei, para regionalizar todo o sistema, criando cerca de 150 prestadores, e ainda hoje, portanto, passado quase 30 anos, o sistema está ainda incompleto. Temos cerca de dois terços dos sistemas regionalizados, e um terço ainda por regionalizar. Portanto, o processo é político, tem impactos sociais, tem impactos de vários interesses, é complicado de implementar na prática. Bom, este é um pouco aquilo que se pretendia com o novo marco. Agora, quais é que são os desafios, e o que é que correu, ou que no meu entendimento, correu menos bem, ou precisa de ser aprimorado? Primeiro, falando do grande, logo daquilo que no início procurei salientar, a questão de alinhar as políticas, as instituições e a regulação. Se o novo marco permitiu fazer ou não fazer isso. Nós continuamos, no Brasil, a ter um MDR que tem responsabilidade sobre as áreas urbanas, e um Ministério da Saúde, através da FUNASA, sobre as áreas rurais. E, portanto, e que, no meu entendimento, o alinhamento ainda não existe, sobretudo quando depois querem fazer sistemas regionais, e os investimentos. A FUNASA, que tem um papel, no meu entendimento, importante, é um grande consumidor de recursos públicos. E, portanto, não existe ainda um alinhamento, de facto, entre política pública, se quer para o setor, do ponto de vista até das metas que se querem alcançar, e depois as instituições, e depois como é que a regulação também, na prática, acontece. A regulação, como eu estava há pouco, um terço dos municípios, um pouco menos, cerca de 1.350 municípios, ainda não tem agência reguladora no Brasil. E, de facto, é a situação que a ANA pode emitir todas as normas de referência, os sistemas... Se os municípios, sobretudo a gestão direta, continuarem a não ter a agência reguladora, o problema, naturalmente, ou a função da relação, não surte resultados. E, portanto, esse é um dos meus desafios. Há aqui questões também, a nível ainda institucional, que têm que ser resolvidas para poder melhorar o ambiente e poder ter melhores resultados. Um segundo aspecto, que é importante, tem a ver com a questão das metas. As metas estabelecidas, 99% para a água e 90% para o esgotamento sanitário, carecem de um racional. Eu não sei se vocês têm ideia, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, 60 milhões dos americanos são servidos por fossa cética. Portanto, cerca de 18% da população. Em Portugal, 85% da população é servida por rede de esgotamento sanitário, mas outros 15% nem se discute. Portanto, pode haver algum ajustamento, pode passar por 86%, 87%, mas nem se discute. Se formos aos países do Norte da Europa, por exemplo, Dinamarca, que é um dos países mais ricos da Europa e do mundo, a cobertura do serviço por rede é de esgotamento sanitário, é 82%. Portanto, pergunta-se qual é que é o racional dos 90%, se calhar, aqui na área metropolitana do Rio de Janeiro até pode ser um valor que é pouco ambicioso, pode ser mais elevado, se calhar, se formos para outros Estados ou para as áreas mais rurais, esse valor é completamente utópico e é impossível de ser cumprido. Portanto, quando uma pessoa estabelece uma meta que, tecnicamente, é impossível de ser cumprida, naturalmente ela tem um efeito que muitas vezes é contrário àquilo que se pretende, que é criar incentivos para alcançar essa meta. Isso levanta outra questão, levanta a questão também de o que é que é serviço, não é? E, portanto, o que é que são os serviços mais de menor dimensão, os serviços, por exemplo, de fossa cética, que se devem ou não devem ser incluídos. E um serviço de fossa cética tem a mesma qualidade, desde que bem construída, bem operada e com o transporte de lodos ao local adequado, do que tem uma ETE com um tratamento terciário ou secundário. Portanto, isso, os engenheiros demonstram isso com factos, portanto, de uma forma muito clara. E essa é uma discussão que vale a pena ter e se deve ter dentro do objetivo de alcançar a universalização do setor. Uma segunda questão que o novo marco relatório ficou um pouco pobre no meu entendimento e tendo até um bocadinho a experiência de outros países internacionais, por exemplo, aqui na América Latina, do Chile e da Colômbia, por exemplo, é que não existe de facto uma política pública de inclusividade e uma política pública social. Portanto, imagina-se que o subsídio cruzado resolve todos os problemas. O subsídio cruzado resolve os problemas quando nós temos uma porcentagem de população vulnerável de 3, 4, 5%. Quando temos 20, 30, 40, se calhar em alguns locais até um pouco mais, é impossível o subsídio cruzado não chega. E também discute-se se devem ser os outros usuários a pagar diretamente do ponto de vista social os problemas da população mais vulnerável. no meu entendimento não deve ser e pelo menos do ponto de vista de boas práticas e bons resultados não é assim. Por exemplo, no modelo do Chile 20% da população tem apoio e tem uma quantidade de metros cúbicos de água gratuito por mês embora não seja muito favor dar água de forma gratuita mas o modelo é esse em que o Estado portanto o Governo Nacional a população que é elegível é identificada pelos municípios e o Governo Nacional dá ou paga o custo da prestação desses serviços aos prestadores. Portanto, resolve dois problemas resolve o problema da inclusividade e da população vulnerável que coloca dentro do sistema e ao mesmo tempo ajuda à sustentabilidade financeira dos próprios prestadores. E portanto me parece que falta aqui eu não sei se a Ana poderá fazer o isso através da norma de referência eu penso que devia ser uma política mais a nível nacional em que se de facto existe uma política para quem precisa ou quem está fora do sistema ou quem tem dificuldade mas que tenha acesso físico a ter acesso económico do 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 serviço e portanto essa esse no meu entendimento é um aspecto essencial e que precisa de ser cuidado. Por exemplo no meu país em Portugal nós temos tarifários sociais para a população normalmente embora a população licitiva normalmente é uma população percentual muito baixa 2-3% e mesmo tarifário social por lei o governo determinou que não pode ser os outros usuários a pagar o tarifário social tem que ser a entidade titular na sua função neste caso em Portugal os municípios na sua função de política social para as várias áreas que paga diretamente ao prestador o tarifário social é a entidade titular que define as condições de elegibilidade pode ser um salário mínimo dois salários mínimos o que for portanto é uma questão política mas que depois transfere à entidade titular e portanto eu posso me questionar se eu pago impostos não estou aqui estou a dar o exemplo não estou a dizer nem sequer que concordo mas posso questionar ou qualquer pessoa pode se questionar paga impostos etc porque tem que ainda estar a pagar mais por serviço de água por serviço de energia por causa da população que é vulnerável devia ser via tributo ou via imposto geral portanto é isso o que as boas práticas recomendam portanto este aspecto é um aspecto que é fundamental fundamental aliás vários até com o crescimento da participação do setor privado eu tenho dito isso a alguns dos prestadores que ontem estiveram aqui na mesa de que até tendo experiência com outra vestindo outro fato no passado nos sistemas daqui do sul da América no caso particular de Buenos Aires que para além de todas as questões macroeconómicas etc o grande problema do contrato ter quebrado ter sido encampado ou caducado etc foi precisamente grande parte da população da grande Buenos Aires estar fora do sistema portanto o serviço só servia os ricos entre aspas e portanto isso para além depois das necessidades de subida de tarifar e os problemas que o país teve que não tinha a ver com o setor mas uma das principais causas e eu na altura trabalhava na empresa privada embora não nesse projeto direto mas acompanhei bem o processo e uma das principais razões foi de facto a população uma parte da população está fora do sistema estamos a falar de serviços essenciais que são fundamentais para a coesão económico-social que cada real que se investe tem não sei quantos reais que tem de retorno e portanto isso é um princípio que tem que estar subjacente de forma clara outros aspectos que me parecem que são gargalos e que o novo marco procura atender mas é preciso de facto deixar da política de juros para ser uma política de facto governança portanto governança é um dos principais que tem a ver com aquele princípio do facto das agências voadoras estarem responsáveis da entidade titular mas governança é um daqueles princípios essenciais é fundamental para as agências voadoras sub ou infranacionais o Brasil tem uma lei das agências para as agências federais que está bem concebida portanto é uma questão de ser bem implementada mas é preciso de ser ao nível infranacional e portanto do ponto de vista de que estas agências possam ter autonomia orçamentária financeira decisória administrativa etc para poderem fazer as suas para desenvolver as suas atribuições de forma adequada a Ana vai publicar uma nova referência sobre governança relatória mas é preciso que ela de facto seja implementada na prática mas também é preciso que as entidades públicas e privadas privadas normalmente é mais fácil existam que tenham também boa governança corporativa seja ela na formato empresarial ou seja um sai etc também eles têm que se calhar até mais têm que ter boas práticas de governança eu diria que governança aliás normalmente a nível mundial nós no saneamento sabemos que o problema não é a falta de dinheiro o problema é a falta de governança portanto e quando elincamos a prioridade estamos em fóruns mundiais elincamos quais é que são as prioridades mais dinheiro mais não mais governança mais governança mais governança e depois mais dinheiro para o setor porque injetar muito dinheiro sem boa governança os resultados depois não não se vêem associar também à questão da governança e esse é um dos aspectos para mim por razões óbvias eu sou muito sensível a ele que é a questão da capacitação portanto a capacitação é fundamental das agências reguladoras a ANA desenvolveu um plano nacional de capacitação para as agências internacionais mas é importante também capacitar os prestadores as entidades titulares os próprios órgãos também de controle social e de controle público é fundamental haver um alinhamento do que é a regulação a relação é algo que é relativamente novo e que é preciso todos os atores terem o mesmo entendimento isso não se verifica mesmo com colegas vossos etc do ponto de vista quando se tem que ter em consideração as análises dos reequilíbrios económico-financeiros das PPP e descontrato há muitas divergências que são naturalmente normais e legítimas mas deve procurar saber-se um alinhamento relativamente à regulação sobretudo num ambiente mais privado dos prestadores mais privados em que a entidade titular tem que fazer a função também de gestor de contrato e portanto haverá municípios que até têm essa capacidade mas a grande maioria como vocês sabem os municípios são de pequena dimensão e muito pouco capacitados para desenvolver esse papel que é essencial isto levanta também a questão da regulação em particular dos sistemas de gestão direta nós estamos aqui muito focados nos blocos nos grandes sistemas privados mas até porque a lei não o obriga persistirá um número significativo de municípios que continuarão a gerir o serviço de forma direta e como é que é a regulação desses municípios de acordo com a lei nem sequer pela contabilidade pública o sistema contável público nem podem ter lucro etc têm regras muito particulares há um déficit de informação muitíssimo grande porque as atividades são geridas conjuntamente com outras atividades nos municípios e portanto como é que esse problema se vai resolver porque mesmo que seja um problema que em população não seja muito significativo vai ser um problema grande em número porque vai haver muitas dezenas ou centenas de sistemas que vão permanecer neste formato por o país inteiro e se pensarmos então em termos de área será uma grande área do país que não terá uma relação tão efetiva do ponto de vista contratual se não existir contrato ou discricionária se não existir relação por agência e essa levanta uma outra questão também importante que é a compatibilização vou já terminar da chamada regulação discricionária que era a tradição no Brasil com a regulação por contrato eu costumo dizer que isso pode ser o melhor de dois mundos porque os contratos de certa forma mitigam o risco regulatório portanto hoje os vários concessionários aqui do Rio podem estar muito satisfeitos e estar alinhados com a GENERSA mas daqui a 5 ou 6 anos ou 4 anos quando acabar o mandato vêm outros diretores e é preciso ter uma perspectiva de estabilidade e continuidade regulatória pronto e esse é um aspecto importante que aumenta muito o risco regulatório e que de certa forma os contratos permitem mitigar esse risco por outro lado a agência regulatória mitiga o risco da incompletude e imperfeição dos contratos dos contratos nós estamos aqui a falar dos contratos daqui dos vários blocos e com um determinado tipo de previsões mas daqui a 5 anos os contratos são totalmente diferentes do que eram hoje é assim é normal não vou fazer crítica é normal porque os contratos é impossível prever o futuro e os contratos são incompletos e imperfeitos para ter um pouco só a noção os economistas principalmente se a viver aqui sabem só houve dois temas até hoje que tiveram em dois anos diferentes prémios Nobel da Economia e foi precisamente sobre a imperfeição dos contratos só houve dois se vocês forem a internet forem desde os prémios existem desde os anos 60 foram ver todos os tópicos só houve dois anos distintos em que se focaram embora em abordagens diferentes sobre sobre o mesmo tema precisamente a imperfeição dos contratos portanto isso pode dizer que é de facto muito complicado não é impossível escrever contratos completos e previsíveis portanto o contrato de hoje é algo que nós temos que saber que daqui a 10 anos é muito diferente daquilo que foi previsto hoje e isso não foi que as pessoas hoje fizeram um trabalho ruim é porque é a natureza dos contratos e portanto isso tem que se prever logo no início que isso vai que vai ocorrer e portanto a ciência reguladora é importante nessas fases e portanto pode ser o tal melhor de dois mundos agora quando a ciência reguladora não fala com o contrato ou o contrato não fala com a ciência reguladora isto é quando não há uma coordenação e um alinhamento pode ser o pior de dois mundos eu costumo muitas vezes dizer que um regulador ruim é pior que não haver regulação isso às vezes choca um pouco até porque eu trabalho e estudo e sempre desde a minha vida com as ciências reguladoras mas é isso que eu constato um pouco na prática porque aumenta mais risco etc além dos consumos que dos recursos consome mas de facto é assim nós temos países como Espanha França Alemanha não há ciência reguladora como tem o Brasil Portugal tem um modelo parecido mas não há ou há outros países como o caso do Inglaterra ou Austrália ou Ontário no Canadá etc que é o contrário não tem tem a ciência reguladora mas não há contratos eventualmente há licenças mas não há contratos como nós temos e portanto não há modelos os modelos adaptam-se muito às características de cada país mas isto pode ser relação por contrato mais relação por ciência excelente se forem coordenadas e alinhadas estes principais tópicos tinha mais algumas considerações para falar mas vou passar para os meus colegas e naturalmente depois estarei disponível para a discussão no final muito obrigado o futuro quais são os exemplos de outros países que ocorreu e também o importante que o senhor falou foi da questão da parte da população vulnerável da tarifa social porque nós somos um país que temos uma grande parcela da população é vulnerável e o serviço de água abastecimento de água e colheta de esgoto ele é um serviço essencial então a tarifa tem que ser módica universal e ela tem que ter acessibilidade a todos claro que isso é um desafio nós já tivemos esses casos aqui no Rio de Janeiro no caso dos transportes que é um serviço público essencial investimento em infraestrutura é um investimento caro nós temos uma questão complexa de habitação irregular então esse é um desafio realmente que essas lacunas serão preenchidas acho que num âmbito regulatório é aí que está o contrato o contrato prevê que dúvidas claro que outro ponto que o senhor também colocou que o contrato não vai prever todas as situações fáticas daqui a 35 anos então dúvidas e omissões do contrato serão dirimidas em um ambiente regulatório aqui pela Genésio no qual registro a presença do presidente de Genésio Rafael obrigado pela presença e por conseguinte vamos abrir a palavra para o doutor Aldo Aldo César Martins Braído ele é procurador da Fazenda Nacional coordenador da Procuradoria Especializada da Ana mestre em mestre em como eu estou meu óculos não é que eu perdi mesmo mestre em administração pública em direito da administração pública correto mas eu coordenador da Ana e vai agora expor uma questão das normas referenciais uma visão agora nacional você tem uma visão teve uma visão macro do professor agora uma visão nacional para depois seguirmos com a nossa regionalização do nosso Agenersa obrigado bom dia a todos primeiramente eu queria quero parabenizar a Procuradoria Geral do Rio de Janeiro em nome dos organizadores do evento agradecer pelo convite e tentar colaborar de alguma forma para o êxito desse evento como já foi dito eu estou na coordenação da Procuradoria especializada federal especializada junto a Ana e uma questão até que causa um certo espanto é que alguns órgãos e até mesmo o Ministério Público de alguns estados buscam por demandas a atuação da Ana junto aos municípios por precariedade de serviços no tocante a serviços de água potável e esgotamento sanitário agora tem um detalhe que nesse campo para efeito de fiscalização o que ocorre a Ana ela trata de água bruta quando a gente fala de água bruta são recursos hídricos e a condição é pelo uso desses recursos hídricos por meio de outorga ela fiscaliza efetivamente esses corpos d'água de domínio da União então refogem essa condição de saneamento porque por determinação legal recursos hídricos não integram o saneamento básico e aí o que ocorreu com o marco legal de saneamento incumbiu a Ana de instituir normas para que municípios e entidades reguladoras possam manejar nas suas respectivas unidades a questão do saneamento então com base nisso foi elaborada a norma de referência 1 a norma de referência 1 ela avisa aí a cobrança pelo manejo de resíduos sólidos urbanos eu pude acompanhar esse processo desde o início desde as primeiras reuniões e houve uma participação maciça da sociedade aliás a contribuição dos mais diversos atores é que possibilitaram a veiculação a edição dessa norma 1 e o que é fundamental e foi registrado pelo relatório de análise de impacto regulatório é que apenas 9% dos municípios pesquisados na região nordeste tem algum tipo de cobrança seguindo a pesquisa 20% no centro-oeste aliás no centro-oeste não desculpe 20% na região norte 28% no centro-oeste 50% no sudeste então isso inviabiliza e torna precária a prestação de serviço o que se objetiva com a norma de referência 1 é exatamente criar mecanismos que possam facilitar a prestação de serviço então quando a gente constata um número tão ínfimo e aí quando eu falo de número ínfimo aqueles municípios que tem algum tipo de cobrança a cobrança não se faz suficiente para cobrir as despesas ou seja não há receita suficiente para a cobertura de despesas então muitas vezes o que ocorre é os órgãos se socorrem de outras fórmulas que não se mostram eficazes e a condição fundamental que a gente pode observar é exatamente isso essa ausência de informação primeiro o que efetivamente cada órgão faz qual o papel de cada órgão quando a gente fala de titularidade questão de titularidade do município e a questão das agências infranacionais as agências reguladoras e fiscalizadoras eles têm uma responsabilidade fundamental tem um papel fundamental na prestação desse serviço só que sem a sensibilização da sociedade torna-se impossível então qual é a condição a condição é aquele olhar eu preciso do serviço o município vai prestar o serviço se ele está contento ou não vai depender da condição econômico financeira de cada município então essa questão da cobrança pelo manejo de resíduos sólidos ela é fundamental porque inclusive se previu aí a possibilidade de regionalização o que que ocorre com a regionalização esse conjunto de municípios que pode ser até por consórcio nas regiões metropolitanas micro-regiões há uma quebra na cadeia de coleta transporte ou o mesmo a destinação final desses resíduos e aí a gente está tratando de resíduos domiciliares de origem industrial comercial de serviços e um detalhe também aqueles resíduos originários do serviço de limpeza urbana então é muito amplo é muito amplo e é um tema muito raro que na verdade afeta a todos nós a condição é exatamente essa e eu acredito que a grande dificuldade para implementação não só implantação mas implementação nós já temos uma norma de referência que tem possui fórmulas para efeito de cobrança ou seja tem todo um íter um caminho mas a gente tem que lembrar que o país ele tem realidades dispares embora tenha tido uma participação maciça de diversos autores para a elaboração dessa norma a gente tem que constatar aí que existe um ciclo vicioso até no que tange a cobrança essa condição muitas vezes a gente se deparou com isso mas olha em alguns lugares objeto é taxa outros objetos são tarifa só que é a condição política como é que eu vou cobrar e o meu acesso político como é que fica isso aí tanto do executivo quanto do legislativo então isso também foi recorrente a gente observou isso durante as reuniões para a elaboração da norma então o que a gente agora a condição é a seguinte se o município não cobra vai redundar em renúncia de receita ele vai ter que demonstrar a compensação então o cerco fechou é necessária a cobrança como foi dito pelo professor essa condição da tarifa social é fundamental cobrança de acordo com a localidade você vai ter que adequar a norma a localidade por isso mesmo a importância e a responsabilidade que tem o município e a entidade reguladora a entidade reguladora tem um papel fundamental logicamente instituída pelo município mas cabe a ela fiscalizar todo o serviço prestado então dentro desse contexto o que a gente constatou é que a grande dificuldade o grande entrave é não incluir a sociedade nesse processo o fator comunicação ele se torna fundamental e na medida em que você é incluído no processo você se sente pertencente o senso de pertencimento ele é fundamental então o que a gente está aqui olha vamos tratar das normas de referência ótimo a norma está posta agora de que forma a gente vai poder concretizar essa norma isso é relevante então a preocupação é exatamente essa é tornar essa norma factível nós temos ali obrigações existem obrigações sem dúvida nenhuma possibilitou-se a regionalização para a quebra da cadeia sem dúvida também é uma possibilidade é uma forma porque de repente o município não tem condição de toda cumprir com toda a cadeia mas ali com a reunião de outros municípios com capacidade até maior geralmente em regiões metropolitanas isso se torna mais viável então é a busca aí lógico que outras normas serão expedidas nós temos a norma de referência dois que trata da padronização dos aditivos os aditivos dos contratos de programa e dos contratos de concessão e que busca o que? essa questão de garantir a sustentabilidade econômico-financeira e além da questão econômico-financeira é atingir metas que metas são essas? metas de universalização a previsão qual é? é que nós tenhamos até 31 de dezembro de 2033 certo? 99% do fornecimento de serviços de água potável e 90% de esgotamento sanitário dentro da área de atuação do prestador e aí nesse caso entra a entidade reguladora para efeito de verificação dessas metas e uma questão agora que está sendo até um tanto tormentosa para os prestadores de serviço essa condição de comprovar a capacidade econômico-financeira então essa capacidade ela vai ser aferida pela entidade reguladora constituída pelo município e cabe a Ana da publicidade mas por que essa condição de aferir a capacidade econômico-financeira porque se você se o município necessita de recursos da União ele vai ter que comprovar uma outra questão que vale enfatizar aqui que as normas as normas de referência elas são facultativas então a entidade não é obrigada a aderir só que se não houver adesão não vai haver acesso a recursos da União então essa é a relação fundamental do cumprimento desse regramento que está sendo feito e a busca a busca é tornar realmente factível quando se fala numa norma de referência como fala diretrizes nós não temos só diretrizes nós temos fórmulas para se apurar valores então tem todo aí um envolvimento técnico todo um item um caminho necessário para que possa ser efetivada essa cobrança ou mesmo essa fiscalização no que tanja aos aditivos nesse caso específico então assim tem uma série de desdobramentos que ocorreram ao longo dessas elaborações agora o fundamental é exatamente a participação externa realmente o envolvimento de todos esses atores é que possibilitou a elaboração da norma e para tornar essa norma factível nós ao longo das reuniões que foram realizadas a gente foi observando aí vários pontos de carência e todas todos esses pontos foram objeto de contribuição e essas contribuições inseridas dentro desse contexto para tornar factível essa a possibilidade de prestação de serviço a condição da norma 2 que trata de aditivo ela vai tratar do fornecimento de água potável e desgotamento sanitário porque a questão dos resíduos sólidos já foi tratada pela norma 1 e nós vamos ter aí mais acho que umas 8 ou 9 normas de referência para exatamente facilitar essa implementação porque a gente fala em implementação é exatamente tornar factível concreto a prestação desse serviço que a gente sabe aí que nós temos realidades das mais diversas nesse país um país com o tamanho do nosso realmente é de se esperar uma disparidade aí com relação a essa questão do saneamento que é fundamental na verdade é uma fundamental para a qualidade de vida de todos nós mas eu vou enfatizar mais uma vez isso é a minha ótica participando aí dos bastidores que é exatamente essa condição o fator comunicação ele é fundamental sem participação efetiva da sociedade não há possibilidade de implementação a condição é exatamente essa a gente vê que existem casos exitosos ontem à tarde foi feita uma exposição de casos muito exitosos com relação a essa questão de fornecimento de água potável isso é louvável mas não é a realidade do nosso país a busca aí realmente é para tentar uniformizar alinhar esse tipo de prestação de serviço e a qualidade do serviço prestado e sem cobrança isso se torna inviável essa é a condição ok agradeço pela participação obrigado doutor Aldo só queria registrar que não errei mestre mesmo em administração pública pela FGV eu não errei aqui o currículo não bom é importante ponto que é o pacto social para efetivação das normas porque já houve um alinhamento grande de diferentes forças políticas econômicas para que esse projeto da concessão do novo marco legal ele andasse para frente no entanto o pacto social que a população a parte que não é bem atendida ou é mais vulnerável e tem que ser trazida a esse a esse modelo para que haja uma coesão social e que consigamos a efetividade uma eficácia e vamos conseguir a efetividade somente com esse pacto social que é muito bem pontuado pelo senhor vou passar a palavra agora para o doutor Marcos Vinícius procurador-geral da Agenersa mestre doutorando em direito público pela UERJ e meu amigo agora vai dispor um pouco sobre a questão mais regionalizada o doutor Aldo deu uma visão nacional dos contrastes do Brasil das regiões norte sul como que o saneamento básico como todos com muitos aspectos no Brasil são desiguais e agora a gente vai ter uma visão um pouco mais regionalizada do estado do Rio de Janeiro Marcos Bom dia a todos bom primeiramente é um prazer estar aqui falando na minha casa eu sou procurador-geral na verdade eu estou procurador-geral da Agenersa mas eu sou procurador- do estado com muito orgulho uma casa que eu tenho bastante orgulho de participar uma casa que eu escolhi Aldo por mais seis anos eu fui procurador da Fazenda Nacional mas enfim sempre quis ser procurador- do estado vim para a Procuradoria-Geral do estado não sem ouvir alguns questionamentos da minha mãe à época dizendo meu filho por que você vai trocar o federal pelo estadual o que de certa forma essa brincadeira eu uso de certa forma porque ela ela traz embutida um pouco o enfim o imaginário do homem médio com relação a relação federativa entre a União e o Estado todo mundo acha que de alguma forma a União Federal é melhor ou é mais de dar mais garantias e acho que isso está muito por trás já apimentando um pouco a discussão aqui está muito por trás do espírito da lei eu não vou entrar aqui nas discussões de condicionalidade ou incondicionalidade da lei para quem se interessar por esse aspecto a despeito do Supremo já ter decidido eu acho que o nosso colega Rodrigo Mascarenhas que dá o prazer aqui da sua audiência em um dos melhores artigos destacando os pontos que são pelo menos controversos da legislação no que diz respeito a questão federativa acho que essa questão está superada não só pela decisão suprema mas principalmente pelos fatos quando a gente olha para o mercado de saneamento básico a gente enfim os estudos variam um pouco mas a gente imagina que para atingir as metas estabelecidas na lei você precisaria de um investimento da ordem de 700 a um trilhão de reais até 2033 o que parece absolutamente impensável que o Estado brasileiro com todas as demandas que tem com as dificuldades fiscais que tem conseguisse realizar sozinha e de certa forma esse arranjo que a lei trouxe com com foco central o grande princípio é a universalização como já já foi dito aqui mas ela parte de três aspectos principais que ajudam um pouco a explicar o arranjo que foi que foi trazido pela lei e que se não é o ideal do ponto de vista teórico quando a gente olha para o pacto federativo pelo menos do ponto de vista econômico e prático ele muda profundamente o status que a gente tinha anteriormente e faz com que a gente possibilite fazer diferente daqui para frente no que diz respeito a forma como a gente olha como a gente lida para o serviço de saneamento básico então o grande norte é a universalização e a lei traz três principais e importantes aspectos que tem tudo a ver com a regulação e que eu já vou usar como introdução para entrar efetivamente nos desafios da regulação especificamente no âmbito estadual então se a universalização é o princípio principal a gente tem três grandes questões que giram em torno disso a primeira é a segurança jurídica a segunda é a competição e a terceira é a regionalização que já foi mencionada aqui então de certa forma o que a lei fez foi por diversos dispositivos que a gente não tem tempo aqui de diminuir cada um deles trazer um arranjo que privilegiasse esses três aspectos que tem como última última raça o último objetivo privilegiar a universalização então com a segurança jurídica você força a contratualização quer dizer se antes você tinha uma lógica muito focada na prestação direta via empresas estatais e sem uma relação contratual você traz a obrigação da contratualização isso está expresso na lei como uma forma também de dar segurança jurídica para esse processo e de você estabelecer desde o primeiro dia quais são as regras os objetivos e as metas a serem cumpridas e todo o passo a passo que você precisa cumprir até chegar o objetivo da universalização dando garantia para quem estiver do outro lado da mesa prestando esse serviço o segundo aspecto é a competição também além em diversos em diversos dispositivos e no dispositivo expresso ela linca essa questão com o artigo 175 da constituição e coloca a necessidade de licitação que traz isso da ideia de competição e a possibilidade de você conseguir seja pelo menor valor pelo maior valor de outorga ou pelo menor valor de tarifa condições econômicas que sejam capazes de trazer todo o investimento que esse setor precisa e o investimento não é pouco como eu já falei aqui e o terceiro aspecto é a regionalização que tem tudo a ver com os outros dois aspectos que eu já falei aqui quer dizer a regionalização e a possibilidade de gestão associada e todos os instrumentos que a lei trouxe ela permite que você viabilize tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista técnico uma melhor prestação do serviço de saneamento público do ponto de vista técnico quando você permite o compartilhamento de infraestrutura e todo o ganho de escala que você possibilita quando você une diversos municípios num único bloco e sobre o ponto de vista econômico você permite um aspecto que é fundamental num serviço como o serviço de saneamento básico já foi dito aqui que é o subsídio cruzado quer dizer quando você coloca quando você percebe que você tem um determinado município ou uma região que do ponto de vista financeiro ela não seria suficientemente atrativa para a iniciativa privada mas você possibilita com a regionalização que você forme um bloco que torne tanto economicamente como tecnicamente viável o oferecimento daquele serviço para o mercado via competição então esses três aspectos na minha opinião foram centrais e que permeiam vários dispositivos da lei eles privilegiam exatamente que você consiga na velocidade que a lei impôs e não é uma velocidade lenta pelo contrário a gente tem em torno de 11 anos para atingir uma meta que é bastante ousada conseguir chegar nesse sonho para a realidade brasileira que seria a universalização de serviços é importante a gente entender que isso tudo tem uma razão de ser porque quando a gente olha para o investimento pelo menos no momento em que foi editada a lei quando a gente olha para o volume de investimento em infraestrutura no Brasil a gente percebe que só 10% de todo investimento em infraestrutura vai para saneamento básico e 60% do investimento em infraestrutura no Brasil vai para a energia elétrica e telefonia que são serviços que hoje já pelos parâmetros de aferição são considerados como universalizados quer dizer então você tem uma necessidade muito grande de investimento uma realidade fática que era muito ruim e a gente não pode olhar a questão federativa sem descurar para esse aspecto fundamental da realidade e da capacidade que o serviço de saneamento básico tem de prover uma série de direitos fundamentais que estão igualmente estabelecidos lá na Constituição brasileira então assim feita essa introdução para a gente entender todo o contexto que está por trás da regulação do serviço de saneamento básico eu parto para os desafios específicos desse serviço da regulação desse serviço no âmbito estadual dos estados especificamente da agência de energia e saneamento básico do estado do Rio de Janeiro onde hoje eu estou lotado enfim exercendo o cargo de procurador geral e acho que tem três principais mudanças ou três principais desafios na regulação nesse setor o primeiro deles é você trocar toda uma uma estrutura e uma mentalidade que foi talhada para regular um serviço que não era contratualizado quer dizer a regulação do saneamento básico no Rio de Janeiro ela basicamente começa lá com o decreto 45334 de 2015 e é uma relação de regulação que começa com base num decreto não com base num contrato por mais que houvesse os contratos de programas celebrados entre a CEDAI e os municípios a verdade é que a regulação mesmo o estabelecimento das metas e toda a cobrança que a agência poderia exercer sobre a CEDAI como ente regulado estava baseado num decreto e não num contrato o novo marco legal do saneamento básico vem exatamente para mudar essa realidade tem o leilão super exitoso já foi mencionado por todos aqui não vou entrar nele hoje a gente tem quatro blocos aqui licitados com relação contratualizada com o contrato com quase 200 páginas entre contratos e anexos estabelece de forma muito clara quais são as metas quais são os índices as metas de investimento os índices de desempenho e uma estrutura extremamente complexa e que tenta abarcar inclusive esses diferentes stakeholders nesse processo a gente tem lá o conselho do sistema de fornecimento de água a gente tem terceiros que são chamados para integrar essa relação com o verificador independente e o certificador independente então você tem uma série todo um arcabouço muito mais complexo então se a primeira questão é você passar a olhar para uma situação que passa a ser contratualizada e deixa de ser uma relação eminentemente de direito público mais estrito senso com base num decreto que poderia ser alterado a qualquer momento pelo governador e sem essa proteção do ato jurídico perfeito estabelecido no contrato do equilíbrio econômico financeiro também igualmente estabelecido no contrato você precisa mudar a regulação precisa passar a olhar de forma diferente para essa relação um segundo desafio importante eu já comecei a falar um pouco aqui é essa relação mais multifacetada você passa a trazer para a regulação diferentes stakeholders você agora tem os concessionários você tem não só os concessionários a regionalização impõe que você tem que se relacionar ou com entes representantes desse bloco regionalizado e também com os diferentes municípios você tem a presença no caso específico aqui do Rio de Janeiro na sua estrutura contratual de um comitê técnico do Conselho do Sistema de Fornecimento de Água chamado CSFA que é composto por todos os concessionários também pelo Instituto Rio Metrópole e que tem uma importância extremamente relevante numa discussão que continua sendo importante que é a questão do Upstream que está ainda com a CEDAI e que coloca a agência reguladora a GENERSA como um órgão que vai dirimir toda vez que esse comitê não consiga chegar numa solução adequada então a regulação também passa a ter que ser encarada como uma atividade mais ampla e que tem que trazer uma série de outros atores para a mesa o que é fundamental quando a gente pensa em saneamento básico e um terceiro aspecto e desafio dessa regulação é a governança regulatória se a gente tem uma agência reguladora que foi criada já forte e dentro dos moldes dos melhores moldes em termos de governança regulatória que se propaga e comparável com as agências reguladoras federais conselheiros com mandato com independência financeira administrativa com as hipóteses legais pelas quais os conselheiros podem ser removidos ou seja o que dá segurança e tranquilidade para que seja desempenhado do ponto de vista técnico o mistério da agência a verdade é que ao longo do tempo a agência foi dimensionada por um determinado desafio e hoje com base no novo marco legal e nos leilões de desestatização da CEDAI para usar o termo mais técnico aqui o desafio que foi colocado na frente da Ageners é um desafio muito maior e para isso há um desafio grande que o presidente Rafael Menezes está aqui e tem conduzido isso com bastante seriedade e com bastante compromisso um desafio grande de aumentar essa governança de melhorar essa governança estabelecer um plano muito claro de crescimento da agência tanto em termos materiais como em termos de pessoal contratar serviços técnicos especializados que possam ajudar a agência nesse processo cuidar da parte de inovação da agência como ele tem feito com a criação do hub de inovação no âmbito da Agenersa estender o diálogo da Agenersa com todos os participantes desse desse sistema de regulação de controle do serviço de saneamento básico ampliando a interlocução com os órgãos de controle com o Tribunal de Contas com o Ministério Público com a própria Procuradoria quer dizer então esse é um outro desafio que eu acho que pelo menos no âmbito do Rio de Janeiro está sendo muito bem endereçado agora como o Aldo aqui falou não é simples principalmente quando a gente olha no âmbito dos municípios e não é por outra razão que a gente tem visto um movimento bastante interessante que reforça a importância da Agenersa que é um movimento que também está lá previsto no novo marco legal de municípios procurando a Agenersa para que passem a ser regulados pela Agenersa através de convênios a gente tem conversado com diversos municípios alguns convênios já estão em fase avançada de celebração e isso só aumenta a responsabilidade e a necessidade desse trabalho de institucionalização constante da agência reguladora no âmbito do estado do Rio de Janeiro talvez essa seja a saída Aldo para que esses municípios que tem de fato uma dificuldade inclusive financeira e a gente tem um outro problema nesse setor que é o seguinte é um setor que está se abrindo agora para o mercado privado relativamente novo e é uma competição clara pelos melhores nomes para trabalhar nesse setor pelos concessionários pelo poder público então quando você pulveriza e estudos demonstram que o Brasil tem mais de 60 agências reguladoras de saneamento básico entre agências municipais e estaduais quando você pulveriza muito você dificulta ainda mais a possibilidade de você atrair bons quadros então talvez essa certa concentração nas agências estaduais mesmo que não tenha que o leilão não tenha ocorrido nos moldes como ocorreu aqui no estado do Rio de Janeiro mas que elas optem e aí é um compromisso maior da agência porque a agência tem que entender qual é o tipo de relação contratual que aquele município específico tem que não necessariamente é a mesma relação contratual que o estado tem então a gente está conversando com municípios agora por exemplo que tem sistemas de PPP ou outros sistemas de contrato que não seguem exatamente os moldes do que foi licitado e contratado aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro então assim os desafios são muitos são vários eu procurei aqui um pouco lançar três principais aspectos dos desafios que estão diante da regulação no âmbito do estado do Rio de Janeiro eu fui breve aqui para preservar o tempo do debate eu sei que o Murilo deve estar ali bastante ávido para poder entrar nesse debate e colocar suas questões e fico à disposição para a gente para mais uma rodada de discussão Obrigado Marcos excelente exposição de fato a questão da contratualização agora com definições de metas é importante importante inclusive para a fiscalização dos órgãos de controle porque sem um contrato sem metas e sem definições o próprio controle externo seja da Genérs ou do Ministério Público eram voas cegas então era muito reativo muitas vezes a população alguém reclamava a rua tal está com deficiência então você não tinha muito o que cobrar porque você não tinha uma base legal que agora nós temos inclusive tem na CEDAI porque o contrato CEDAI tem 35 anos e também estamos submetidos a ambas as regulações porque fizemos uma captação no Rio Guandu que é o Rio Paraíba do Sul que vem São Paulo e Minas ou seja uma questão federativa na captação do Rio de Janeiro e o CEDAI também depois de muito tempo teve esse contrato com metas de investimentos que é importante para dar segurança jurídica a toda a cadeia do saneamento básico então essa questão da contratualização ela acho que define bem a questão da fiscalização do Ministério Público da Genersa que como o Murilo já adentrando aqui o Murilo é um especialista ele é mestre no direito ambiental promotor de justiça atuante nessa área há bastante tempo quem já atuou nessa área o conhece ou pelo menos o ofício né Murilo se não conhece já recebeu algum ofício muito atuante super inteligente porque é meu amigo de infância do colégio gostei de dizer Murilo que a filha do Dardônio está aí só para isso quem está no Abel sabe então vou dar a palavra aqui Murilo uma honra tê-lo aqui na Procuradoria-Geral do Estado e compor aqui a mesa com você agora eu fiquei com medo a filha do Dardônio agora eu fiquei com medo bom primeiro eu queria agradecer a Procuradoria-Geral do Estado e render todas as minhas homenagens à PGE por não por esse evento mas pelo sucesso dos blocos de concessão porque todo esse processo teve na Secretaria da Casa Civil na Secretaria na CEDAI na própria PGE um Procurador do Estado na GENES um Procurador do Estado empenhado em criar esse modelo em desenvolver articular dialogar com os municípios com todos os atores BNDES para o sucesso desse trabalho eu digo que os blocos de concessão antecedem o novo marco legal o novo marco legal chega em 2020 já com processo em curso já inspirado no que era o projeto as medidas provisórias o conceito do novo marco legal então o Estado do Rio de Janeiro que convenhamos foi motivo de vergonha ao longo de muitos anos nesta matéria e outras matérias até hoje o Estado do Rio de Janeiro é vanguarda no cenário nacional em termos de organização da prestação do serviço de saneamento básico então rendo aqui as minhas homenagens e celebro o novo marco legal celebro o novo marco legal principalmente diante dos contratos que nós temos hoje em vigor no Estado do Rio de Janeiro eu saio de um modelo baseado num termo de reconhecimento recíproco de direitos e obrigações quem conhece rende também o sucesso a utilidade desse instrumento à sua época em seu momento histórico mas ele é um dos instrumentos que simplesmente dizia o serviço de saneamento na cidade do Rio de Janeiro será prestado pela CEDAI por 50 anos renováveis por mais 50 anos ponto havia uma divisão de competências nas áreas irregulares mas esta era a estrutura regulatória de organização prestação de serviço de saneamento na nossa cidade como imagine se coloque você na posição de um promotor de justiça recebendo demanda da sociedade cobrando por melhor o serviço de saneamento e quando o parâmetro de controle dele é um termo de reconhecimento recíproco de direitos e obrigações então eu tenho por praxe trabalhar sempre a partir de uma autocrítica uma autocrítica institucional rende às vezes alguns problemas no meu desempenho da função mas a autocrítica também tem que ser avaliada diante do cenário que você encontrava é muito fácil você criticar o judiciário quando impõe uma obrigação de fazer de servir determinada localidade com rede de água e desgotamento sanitário mas o juiz ao julgar aquela causa não tinha nenhum parâmetro não conhece não conhece o estado da arte da rede coletora do sistema de esgotamento sanitário não conhece nenhuma meta nenhuma progressão nenhuma previsão de expansão daquele serviço o novo marco legal os novos blocos de concessão mudam esse cenário nós partimos de 62 municípios operados pela CEDAI 10 municípios operados por serviços autônomos de água e esgoto hoje nós temos 45 municípios em novos blocos de concessão o que eu quero dizer com contratos modernos pautados no novo marco legal sobre a EGE de todas essas referências que os colegas que me antecederam trazem aqui as cláusulas essenciais a contratualização estabelecimento de metas de universalização metas de universalização não é apenas metas de expansão metas de universalização também inclui metas de adequação do serviço e aí eu lembro a palavra ontem do presidente da EGEA quando fala saneamento não é apenas obra de infraestrutura ele é um serviço permanente de manutenção da rede de operação das situações elevatórias de cuidado com as redes de transporte o tronco coletor o tronco oceânico que foi citado aqui como exemplo então hoje nós temos um cenário muito mais favorável do que se encontravam dois anos atrás os novos contratos fizeram um ano os primeiros blocos um ano de assinatura agora é no dia 11 de agosto e temos também que reconhecer um processo de amadurecimento amadurecimento do novo marco legal amadurecimento do operador do serviço amadurecimento da agência reguladora amadurecimento dos órgãos de controle externo do próprio Ministério Público que tem que agora rever suas estratégias se é que um dia teve lá suas estratégias mas rever a sua forma de atuar diante desse novo cenário hoje eu coordeno um grupo de trabalho dentro do Ministério Público que busca justamente isso avaliar fazer sua autocrítica conhecer entender o novo marco legal as suas nuances conhecer a demanda real prática do nosso Estado e tentar orientar tentar dialogar com os promotores de justiça para que diminua o número de ofícios em primeira mão mas que torne a sua atuação mais efetiva consultando uma base de dados da CEDAI de controle de ações civis públicas das ações civis públicas matéria de esgotamento sanitário de 90 ações o Ministério Público é autor de 61 ações então é um player neste cenário e precisa-se amadurecer diante do novo marco legal diante dos novos contratos de concessão eu vou estruturar a minha fala aqui em quatro pontos centrais cada um tem os seus pontos e o meu também tem os meus primeiro ponto de desafio do novo marco legal no Estado do Rio de Janeiro exercício da titularidade exercício das competências do município do Estado na questão do saneamento segundo ponto demanda de contratualização do serviço terceiro ponto estratégias regulatórias para o desenvolvimento execução dos 35 anos de contratos desses blocos principais e o quarto e último ponto controle social do serviço de saneamento eu vou antes passar para o controle social lembrando um exemplo foi dado ontem aqui da região dos lagos estamos aqui na na presença do Firmino sobre o sucesso da região dos lagos da lagoa de Araruama o sucesso da lagoa de Araruama não foi em razão de um contrato bem celebrado o contrato é o edital de 1996 não foi por conta da legislação é a mesma que regia o país inteiro não foi pela super qualidade da empresa que sucedeu o controle acionário ao longo do tempo mas foi sim diante desse pacto social citado aqui nas falas antecedentes no articulação no diálogo da sociedade civil da colônia de pescadores dos defensores de meio ambiente dos defensores dos interesses do consumidor da empresa operadora das prefeituras de todos os atores inclusive do Ministério Público e da agência reguladora no desenvolvimento daquele contrato o contrato conforma o serviço mas ele também é conformado pela realidade local e lá se construiu isso e lá foi o grande fator decisivo no sucesso daquele trabalho e na recuperação da Lagoa de Araruama agora nós temos o que quais foram os atores que participaram daquele processo quais foram os elementos que conduziram ao sucesso daquele trabalho volta ao primeiro ponto exercício da titularidade é fundamental termos o poder público presente nas discussões diárias da execução do serviço de saneamento e por que eu chamo atenção a isso a política de saneamento histórica desde o Planasa sempre foi voltada às companhias estaduais de saneamento então nós temos no estado do Rio de Janeiro a CEDAI como grande ator o grande condutor da política de saneamento isso enfraquece e sempre enfraqueceu a representatividade local o exercício local da política de saneamento do controle do direcionamento ao policial pense em algum município até a cidade do Rio de Janeiro qual é a secretaria municipal responsável pela política de saneamento básico não fale a Rio Águas porque ela não é uma secretaria municipal ela tem uma função própria de drenagem e na questão da matéria mas não existe uma secretaria municipal de saneamento não conheço no estado do Rio uma secretaria municipal de saneamento tem a secretaria de meio ambiente que tem o viés ambiental uma de serviços públicos na iniciativa da prefeitura local do Rio de Janeiro de conceder a AP4 quem grande conduziu ali foi subsecretaria de patrimônio imobiliário não havia um outro ator conhecedor de fato do sistema o que eu quero dizer os municípios não tem o amadurecimento para o exercício dessa titularidade dessa competência que foi conferido em 1988 foi reafirmado pelo Supremo em 2013 foi mais uma vez declarado pelo novo marco legal agora reconhecendo a realidade reconhecendo que você tem que gerir isso sob a égide do interesse comum não só de compartilhamento técnico mas da sustentação econômico financeira daquele serviço os municípios precisam se qualificar para exercer a titularidade quais são as competências do município hoje seja ele no bloco seja ele fora do bloco elaboração do seu plano de saneamento básico escolha do modelo de organização e prestação de serviços definição de qual será a sua agência reguladora direcionamento das prioridades e adequação dos investimentos a serem realizados sejam ele por autarquia ou MUSAI pela SEDAI ou pela concessionária e principalmente no ajuste fino no diálogo entre a política de saneamento e a política de ordenação do território urbano foi dito ontem aqui também que não há saneamento básico com a desordem urbana não tem como você estabelecer um contrato por mais perfeito que seja se o direcionamento se o caminho se o ritmo de crescimento daquela cidade se direciona para um outro caminho se a política de saneamento de desse ano investimento em determinada área só que a cidade cresce em outro sentido e ela não cresce de modo formal ela cresce de modo informal irregular sem uma previsão de serviços públicos então é fundamental que o município dentro dos blocos de concessão exerça o seu papel de avaliação dos planos de investimentos coisa que não está acontecendo neste momento as concessionárias tem os planos de investimentos para os primeiros cinco anos já se submeteram à Genersa já tem parecer favorável da Genersa mas se você questionar e o Ministério Público vem questionando as prefeituras as prefeituras não tiveram conhecimento formal daquele plano de investimento tiveram reuniões com as operadoras mas não tiveram oportunidade de se manifestar no processo regulatório os contratos prevêm que o Estado será comunicado o Estado é o grande representante dos municípios ele concentra esse papel mérito do contrato uma coisa muito boa mas essa interface do exercício da titularidade carece de aperfeiçoamento temos hoje dez municípios com serviço autônomo de água esgoto dezessete municípios com remanescentes da CEDAI que precisam tomar essa decisão qual modelo eles vão seguir porque que muitos municípios chegaram a entrar no bloco e depois saíram do bloco porque eles não tinham a expertise a competência a qualificação para o exercício da sua competência e tomada de decisão grande preocupação do Ministério Público nesse momento são esses 29 municípios que não estão nos novos blocos não estão em contratos antigos e precisam urgentemente de uma tomada de decisão porque a agência reguladora a ANA o Poder Público Federal não vai conceder investimento se eles não tiverem regularidade do seu serviço e mais temos preocupação com os contratos antigos porque os municípios com os contratos que estão em vias de esperar ou que tem ainda que tem um longo prazo precisam não apenas demonstrar capacidade econômica financeira procedimento que já está em curso mas precisam decidir se continuarão como tal se farão nova licitação e principalmente se farão aditivos para inclusão das cláusulas essenciais cláusulas essenciais metas de expansão metas de qualidade alocação de risco sustentação econômica financeira e todos os outros elementos que são muito pertinentes à questão do contrato e aí eu chego no segundo ponto a contratualização já nesses contratos antigos nós precisamos trabalhar o aditamento e não vem sendo trabalhado até o momento em grande parte será uma competência da Genersa quando a gente se refere aos blocos da região dos lagos que já são submetidos à Genersa e nós temos uma grande preocupação com os contratos individuais de municípios que não tem uma regulação propriamente autônoma não tem uma regulação com condições como foram citadas aqui pelo Marcos de autonomia para o exercício das suas funções temos preocupação com os municípios que não tem um contrato hoje tem que fazer licitação os que tem contratos antigos precisam de aditamento e os municípios que estão dentro dos 45 municípios que estão dentro dos quatro blocos temos uma preocupação não em termos de celebração do contrato mas da execução do contrato execução sob duas perspectivas a primeira é a efetivação desses contratos temos comitês técnicos previstos que eu particularmente embora tenha buscado não tenho conhecimento de quem sejam os integrantes do comitê técnico eu indaguei a Casa Civil e a Casa Civil me respondeu dizendo que já existe comitê técnico seus integrantes são qualificados mas que não demandam publicação de seus nomes vamos repetir o comitê técnico que é um órgão central de execução do contrato que é composto para dirimir dúvidas técnicas e jurídicas da execução do contrato temos um ano de contrato posto com certeza diversas questões estão em discussão mas nós não temos a composição desse comitê técnico conhecida temos o comitê de monitoramento que eu vou falar voltar a falar depois da controle social que só agora depois de um ano de contrato foi publicado um chamamento para a composição do comitê de monitoramento e o comitê de monitoramento é fundamental para o que eu falei no início um exercício qualificado do controle social controle social não é fazer inspeção não é bater não é simplesmente dar opinião sobre o caso o comitê de monitoramento o controle social ele busca soluções para os diversos problemas que vão ser identificados na execução contratual que as empresas vão apresentar olha eu tenho uma dificuldade eu estou previsto aqui investir 1.8 bi em áreas irregulares ou tempo seco mas esse investimento não fecha a conta eu preciso redirecionar para o outro investimento eu preciso antecipar uma meta eu preciso redirecionar determinada providência que foi prevista no contrato ele precisa ter esse debate e esse debate não pode ser capilarizado em órgãos sobrepostos esse debate tem que ser traçado dentro do comitê de monitoramento que repito só agora estamos ainda no período de vigência do chamamento até o final de setembro para serem compostos e serem iniciados é fundamental darmos valor ao comitê de monitoramento porque ele é o órgão institucional de exercício do controle social se não o fizermos inevitavelmente criaremos estruturas paralelas e uma regulação paralela é a última coisa que se quer num cenário que se busca segurança jurídica os contratos precisam ser ajustados ao longo do tempo são 35 anos de vigência 35 anos de vigência do contrato e eu tenho 5 minutos para terminar a minha fala os contratos como eu disse são organismos vivos são organismos que se ajustam ao desenvolvimento da sociedade imagina o que será o Brasil Rio de Janeiro daqui a 35 anos daqui a 5 anos daqui a 10 anos os contratos vão ter que se ajustar as imperfeições que você eventualmente possa indicar nos contratos são o mérito do contrato porque eles tentaram avançar no máximo possível para dar o máximo de estrutura à execução do contrato e aí mais uma vez a agência reguladora precisa desenvolver estratégias regulatórias é o terceiro ponto da minha fala estratégia regulatória é assim a sua estruturação é o concurso público é a qualificação dos seus quadros é a normatização das suas do seu funcionar do seu procedimento de consulta pública de tomada de decisão é o desenvolvimento de novos indicadores que não estão previstos previstos nos contratos vou dar exemplo aqui indicadores operacionais não há um indicador nos contratos de concessão sobre o funcionamento das estações elevatórias ontem foi mostrado aqui que todas as empresas de saneamento primeira providência que eles fizeram reformar as estações elevatórias nós não temos um parâmetro de operação das estações elevatórias se uma estação elevatória não funciona significa o que? que foi construída uma rede foi conectado o imóvel à rede foi coletado o esgoto foi cobrado e foi pago pelo esgoto mas ao longo do transporte desse esgoto até a estação de tratamento ele desagou ele foi lançado no corpo hídrico porque em algum momento a rede parou de funcionar a estação de elevatória não estava funcionando não tinha sua bomba não tinha energia houve alguma falha operacional e esse esgoto se perdeu foi lançado no corpo hídrico isso é a coisa mais absurda que pode acontecer assim como uma perda de água é péssimo é um absurdo nós vemos índice tão aviltante de perda d'água é aviltante você ter um esgoto lançado no corpo hídrico porque a rede não estava operando podemos desenvolver e o fato do contrato não prever esse indicador não é uma falha do contrato é porque isso é da natureza do contrato a sua evolução podemos melhorar os indicadores as estações de tratamento de esgoto hoje são pautadas exclusivamente no DBO que é um indicador possível que foi encontrado naquele momento mas é suficiente para mensurar o tratamento de esgoto que é realizado é compatível ao se estabelecer lançamento de chorume de lixiviado numa situação de tratamento de esgoto o DBO vai ser suficiente para você verificar a conformidade daquele nível de tratamento precisamos evoluir estratégias regulatórias podem ser desenvolvidas de parte do Ministério Público estamos propondo a propondo não dialogando com a Genesa um termo de cooperação para debatermos estratégias regulatórias porque o Ministério Público continua tendo seu papel por mais ideal que nós tenhamos hoje os contratos o Ministério Público está ali presente precisa exercer o seu papel e as suas estratégias devem ser traçadas em acordo em consenso com o sistema regulatório com o organismo contratual com o sistema regulatório o Ministério Público jamais pode querer se sobrepor jamais pode querer se substituir jamais pode se distanciar da agência reguladora ele pode no passado não ter dado crédito a regulação ele pode no passado não ter conhecido as regras do serviço hoje está claro temos regras do serviço temos uma agência em processo de amadurecimento de estruturação e o Ministério Público continua tendo seu papel nesse sentido então vamos cometer erros vamos ter falhas isso é natural desse grande processo de amadurecimento que está acontecendo em sociedade nas empresas no poder público então acho que o Ministério Público está fazendo seu papel seu dever de casa se colocando à disposição para esse grande debate mas acima de tudo celebrando esse momento tão importante Obrigado Murilo parabéns pela exposição acho que sintetizou um pouco o que os demais palestrantes falaram sobre a necessidade de um pacto social um pacto de toda a sociedade obviamente o Ministério Público ele é uma figura importantíssima nesse pacto como o professor Rui também comentou o contrato de concessão ele é o mais perfeito que possa ser feito ele não consegue prever todas as nuances e fatos dos próximos 35 anos então por isso que a importância da regulação agora desse mercado regulatório que está surgindo no Rio de Janeiro mercado quero dizer nesse âmbito regulatório e parabenizo e não sei se há tempo para um breve debate três minutos Natalia doutora Natalia então vou fazer uma pergunta e para os quatro para os comentários essa questão que foi trazida aqui primeiro a importância da contratualização das metas ali do contrato e como a nosso colega Flávia Amaral que escreve sobre isso a mutabilidade do contrato de concessão ao longo do tempo e como é claro que é possível essa mutabilidade porque a sociedade ela é dinâmica e é um serviço público essencial então gostaria de falar sobre essa questão da mudança da questão da parte da população vulnerável que deve ser atendida e que cada um poderia expor um pouco sobre esse tema do pacto social da questão da tarifa social e da mutabilidade do contrato quer dizer a mutabilidade que eles querem dizer é que ele vai ser aperfeiçoado ao longo do tempo o professor Rui pode ter a palavra e aí eles seguem a mesma muito obrigado pela questão penso que é uma questão importante e fundamental hoje cada vez mais falam que os contratos têm que ser flexíveis o que é que isso significa significa que os contratos têm capacidade de se adaptar a essas mudanças que ocorrem ao longo ao longo do tempo obviamente com um determinado tipo de supostos não alterando as rentabilidades não alterando a matriz de risco mas os contratos têm que estar preparados para que isso possa ser feito de uma forma amigável consensual e sobretudo bem expedita do ponto de vista de não causar impasse em conflitos entre as partes é um pouco essa a tendência e o papel da ciência reguladora é fundamental sobretudo através do estabelecimento de prazos em que as partes se possam pronunciar mas encarar que essa mutabilidade é normal e que essas mudanças vão ser necessárias na América Latina num estudo recente não tão recente mas com cerca de 10 anos do Banco Mundial em cerca de 2 mil contratos estudados se estimou que os contratos no setor de saneamento se reequilibravam em cada 18 meses portanto em cada ano e meio em termos médios os contratos eram sujeitos a uma alteração contratual e portanto isso é normal não há qualquer problema de assumir que o que estamos a fazer hoje não vai corresponder à realidade aqui há uns anos agora é preciso prever o contrato de forma que ele possa se ajustar da forma mais fácil e menos custosa para as partes mantendo certos certos critérios que tiveram na origem da licitação como referi em particular a matriz de risco e a rentabilidade do prestador como foi colocado aqui a questão dos indicadores assim como foi preenchida uma lacuna com relação a instrumentos de cobrança por serviços do manejo de resíduos sólidos haverá a edição de uma norma de referência também tratando de indicadores então eu acho que isso vai na verdade é uma forma de polir essa questão dos contratos porque realmente eles têm que se adequar à realidade e nós temos aí uma infinidade de realidades que norteiam essa relação de prestação de serviços de saneamento básico ok respondi de forma bem rápida porque a gente já está quase estourando o tempo já estouramos o tempo mas eu acho que contratos longos de infraestrutura eles são por natureza mutáveis e por exemplo o contrato que também está sobre a regulação da agência hoje que é o contrato de concessão de gás canalizado no Rio de Janeiro que já vai para o seu 31º ano ele não é entendido se não for a partir da leitura do contrato mas todas as deliberações que a agência foi produzindo ao longo do tempo então acho que é o papel primordial um dos papéis mais importantes da agência é fazer essa interpretação preencher essas lacunas como o Murilo bem falou e não só interpretar muitas vezes algumas cláusulas contratuais atualizando essas cláusulas como também quando for o caso preenchendo lacunas que não existiam no contrato e que vem a partir de decisões da agência reguladora bom só para agregar ao que foi dito pelos colegas eu chamo a atenção que nós temos a população vulnerável em regra se encontra em áreas irregulares e as áreas irregulares demandam soluções alternativas técnicas e de sustentação econômica financeira da sua operação então precisa ser discutido em cada localidade qual vai ser o modelo de solução nós não temos mais espaço para acreditar que simplesmente o sistema separador absoluto porta a porta é o modelo de solução para aquelas áreas irregulares o novo marco já diz isso os contratos já reconhecem isso e quando você estabelece uma solução alternativa você tem que ter um mecanismo alternativo de organização de operação e de sustentação econômica financeira como se dá a remuneração do serviço numa área de captação em tempo seco esse é um talvez um desafio para a Ana dar esta referência como você vai aferir um cumprimento de uma meta de expansão de universalização entre um sistema de separador absoluto e um sistema de tempo seco como você vai fazer essa interface então precisa ser trabalhado a partir do local a partir da busca de solução técnica e aí conferir a ela um respaldo jurídico um respaldo financeiro isso só reforça o que eu disse antes da fundamental participação dos municípios gestores do território urbano e do controle social não controle como órgão controlador mas como órgão de construtor de soluções para os desafios do contrato de tão longo prazo e de serviço tão relevante agradeço agradeço então para encerrar a participação de todos os palestrantes realmente excelentes exposições agradeço a organização pelo convite agradeço ao aparecimento dos meus colegas e amigos procuradores de estado pessoal 18º sejam bem vindos que eu acho que eu não conheço agradeço em especial também a equipe do jurídico da SEDAC que está aqui são advogados públicos com P maiúsculo são uma excelência e foi uma agradável surpresa quando eu cheguei todos os anos lá e eu estou vendo todos aqui então agradeço a presença e o meu reconhecimento ao brilhante trabalho de vocês muito obrigado pela palestra obrigado a todos e declaro encerrado obrigado a todos